Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Eu tenho aqui um peixe seco. Esse daqui eu vou pegar o furo, né? Esse peixe aqui, a gente comprou daquelas barraquinhas que vem da estrada, assim, que é o pessoal que trabalha na beira do rio. Isso aqui é um peixe seco, virado o furo, parece. Acho que é virado o furo mesmo. Pessoal, esse aqui, ó, é o peixe seco. É aquele peixe grande aqui da Amazônia, o pirar o furo. Ó, gente, a gente comprou por quilo esse peixe, deu o quê? Quase dois quilos aqui. E aqui na minha região, onde eu comprei, vindo de Porto Velho, custa 35 reais o quilo desse peixe. Ó, como é um peixe salgado, eu vou ter que cortar ele e colocar na água e ir trocando a água. Ó, gente, eu vou fazer aqui um pedaço pra fazer molho. Então, eu vou cortar ele em tiras. Gente, eu espero que esteja bem gostoso esse peixe. Eu espero que esteja bem gostoso esse peixe. Faz dias que eu comprei ele, gente, comprei ele e já vai fazer quase um mês que está aqui comigo. Então. E vou fazer agora, mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Pra tirar o sal desse peixe. Eu vou fazer uma parte aqui pra mostrar pra vocês. Ai, gente, eu quero um chupinha. E aí, gente, eu quero um chupinha. E aí, gente, eu vou pesar, gente, pra mostrar pra vocês quanto que eu vou fazer nesse peixe. Gente, esse peixe vai ser salgado, tá? É, salgado não, vai ser no molho. Gente, aqui eu tenho 529 gramas. Se eu não vou fazer tudo, porque aqui em casa não há todo mundo que gosta. Eu vou fazer só um pedaço. Então, agora vocês vão acompanhar comigo e vamos fazer esse peixe salgado. E essa parte que eu vou guardar. E vou enrolar aí de volta. E esse daqui eu vou guardar embaladinho, chalinho. Não precisa ficar na geladeira. Pessoal, esse peixe seco, salgado, não precisa ficar na geladeira. Tá? Vou fazer aqui 529 gramas. Então, como eu vou fazer ele no molho, eu vou picar em pedaço de rosto. Agora, vou colocar água aqui, tá? A gente vai colocar água. Gente, ó, dei duas lavadas nele e vou deixar essa água aqui. A cada duas horas eu venho aqui trocar a água. Porque senão, não vai tirar o sal. Então, você tem que colocar água, deixar duas, três horas, vem e joga a água e coloca a outra. Tá? Porque senão ela tá muito salgado. Vamos fazer o peixe. Oi, pessoal, tô de volta. O peixe já ficou aqui, ó. As três horas eu deixei quando eu fazia almoço, almoçamos. Deixei ele de molho aqui, ó. Aí agora eu vou trocar essa água. Dá uma mexida nele aqui. O segredo aqui, gente, é ir trocando a água. Ó, vou colocar ela aqui. E vou colocar mais água nesse peixe. Até cobrir. Cobriu. Vamos deixar ele aí, que assim o sal vai saindo. A gente vai lavando, né? Mexe um pouquinho com ele. Aí depois que tirar o sal, dá pra tirar um pouco essas peles. Se você quiser, né, tirar. Essa parte aqui, ó, é a parte da pele do peixe. Aqui, ó, onde tinha as escamas. Então, é isso. Eu vou deixar mais umas três horas aqui. Deu ver, trocar. E eu vou trocando de três, de três horas, de quatro. Tá? Dá pra você sentir aqui, ó. Você pega a água aqui e põe na língua. Que você vai sentir se a água está salgadinha. Ó. Só nessa mexidinha que eu dei aqui, já está um pouco de sal na água, já. Mas como eu coloquei agora, eu vou esperar mais um pouquinho. Daí eu venho trocar essa água de novo. Olha a cor que ficou essa daqui, ó. Então, é isso. Depois eu volto mostrar pra vocês. E eu vou falar quantas vezes eu troquei a água. Pessoal, vou mostrar o peixe pra vocês. Ó, eu já deixei a noite inteira na água. Ontem eu troquei aqui umas quatro vezes essa água do horário que eu coloquei. E agora de manhã eu já troquei uma vez. Tá? E vou trocar mais uma vez até o horário que eu fizer o almoço. Então, gente, é um processo demorado pra tirar o sal do peixe. E você pode pegar o pedacinho assim, provar. Pra ver se já saiu o sal. Meu aqui já está bem sem sal. Gente, é o seguinte. Eu vou fazer um molho com esse peixe. Então, agora eu vou trocar a água só mais uma vez. Tá? Vou soltar essa água. Opa! Vou trocar essa água. Já está bem sem sal o peixe. Mas eu vou colocar mais um pouco de água. Até o horário de eu fazer o almoço. Ó, gente. A água sai até branca. Eu vou descartar essa água. E agora, eu vou deixar aqui mais um pouco. E eu vou preparar as coisas pra gente fazer o almoço. Vamos fazer o molho de peixe, né? Vou tampar aqui, ó. O almoço, que eu não lembro que está aqui. E... E aguardar aqui até o horário de eu fazer o molho. Então, eu venho picar os ingredientes. Pessoal, aqui depois que eu tirei o sal do peixe, né? Essa é a última água que eu estou colocando aqui, lavando o peixe. Vou colocar limão pra dar uma lavada nesse peixe com limão. Então, gente. Eu vou deixar aí uns 5 minutinhos ele nessa água de limão. E daí, eu vou descartar essa água e vou dar uma enxaguada nele. Aí, eu vou preparar aqui, ó. Cebola, tomate, pimentão, molho de tomate pra fazer o molho. E também estou usando o alho. Estou usando cebola, pimentão, tomate, molho de tomate, né? Recapitulando todos os ingredientes. Agora, vamos para a panela. Acendi o fogo. Vamos colocar azeite para fazer o molho do nosso peixe. Gente, o azeite é a gosto. Coloquei umas duas colheres ou três de azeite. Depende da quantidade de peixe também que a pessoa vai fazer, né? Então, eu coloquei esse tanto. Agora, estou esperando esquentar essa panela. E vou colocar primeiro o alho. Gente, eu gosto de dourar primeiro o alho. Tem gente que gosta de colocar a cebola primeiro. Mas, então, cada um vai do seu jeito, né? Eu coloco primeiro o alho. Dou uma refogadinha, fritadinha no alho. E acrescento a cebola. Assim que eu gosto de fazer nas minhas receitas. Assim, eu acho que pega mais o sabor do alho no alimento. Ele fritinho. Agora, estou colocando a cebola. Dá uma mexidinha, uma refogadinha. Vamos colocar, gente, os outros ingredientes. E agora, eu vou acrescentar ali o tomate, pimentão. Para a gente estar fazendo aí o restante do nosso peixe. Esperando dar uma refogadinha. Vou colocar colorau para dar aquela corzinha no nosso peixe. Bom, gente, depois que eu coloquei o colorau, vou colocar os ingredientes aqui para fazer o molho. Que é o tomate, pimentão, o molho de tomate e alguns condimentos. E em seguida, eu vou colocar o peixe. Vou acrescentar os pedaços de peixe, já dessalgado. Dou uma misturada. E agora, vou acrescentar, gente, aqui, água até cobrir esse peixe. Estou dando uma refogada nele, nesse molho. E vou acrescentar água até cobrir. Antes de colocar água, estou colocando o molho de tomate. Vou colocar água até cobrir. Experimentar, gente, o sal só depois que dá uma fervida. Porque aqui, esse peixe é salgado. Então, eu não vou colocar sal agora. Eu vou deixar o peixe ferver. Depois que ele ferver aí, uns 10, 15 minutos, eu venho provar esse caldinho. Para ver se está sem sal, se vai precisar mais sal. Porque nesse tempo é que eu vou saber se o peixe ainda está salgado ou não. Então, eu deixei ferver, ó, por alguns minutos. Como está bonito, está fervendo. Vou dar uma misturada. E vou provar aqui o sal. Se faltar sal, eu vou adicionar depois um pouquinho de sal. Bom, pessoal, aqui já está fervido o nosso peixe. Eu experimentei, gente, aqui falta sal. Ele ficou com pouquíssimo sal, porque eu deixei bastante vezes, assim, trocando a água, né? Então, eu achei que ficou bom. Só vou adicionar só um pouquinho a mais de sal, tá? Mas é bom assim, porque você não corre o risco de ferver o peixe, né? Fazer o molho e ele está naquele sal, bem, muito salgado. Daí você não consegue nem comer o peixe. Então, eu achei melhor fazer assim. E, estou gravando áudio aqui. Eu achei melhor acrescentar mais sal do que ficar muito salgado. E agora eu estou finalizando com o cheiro verde. E aqui já está pronto. Aqui já está pronto o nosso tempero, já do nosso peixe, o nosso molho. É só servir. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Então, pessoal, aqui está o nosso prato finalizado. Peixe pirarucu, peixe salgado. Então, é uma receitinha bem prática aí para fazer. Só precisa dessalgar o peixe primeiro, né? Um dia antes. Para que ele saia praticamente todo o sal, né? Senão, você não vai conseguir nem comer o peixe se você não tirar o sal dele direito. Olha que delícia, gente. Eu gostei bastante desse peixe. Espero que você tenha gostado aí da receita. Se você nunca comeu esse peixe, você experimenta que você vai gostar. Tá bom, gente? É o peixe de água doce daqui da região que o pessoal fala peixe da Amazônia, né? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! E aí 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 E aí